Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez, as atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionado lá você recebe de forma vitalícia. Então, por exemplo, o pessoal já estava preocupado com o gráfico do Bitcoin, mas olha só, nós temos o início de três semanas consecutivas de alta, depois de uma tentativa dele fazer topo, no topo anterior, antecipando para nós que as próximas semanas vão ser de continuação de alta e a probabilidade de que continue subindo sem parar, até que ele vai chegar em um ponto novo de preço, onde a maior parte do mercado vai achar que vai estar muito caro e não vai mais querer comprar. Tá? E vai chegar algum momento em que comprar um Bitcoin vai ficar tão caro para a maior parte das pessoas, que ninguém mais vai querer comprar um Bitcoin. E aí, a demanda por venda, realização de lucro, vai ser altíssima e a porta de saída vai ser desse tamanho aqui. Porque tem muita gente com muito lucro. 100% dos holders de Bitcoin estão no lucro, atualmente. E não é 100% dos holders de Bitcoin que vão manter o 100% em hold de Bitcoin. Vai ter muitos holders de Bitcoin que vão realizar lucro. Então, agora, na fase de descoberta de um novo topo histórico do Bitcoin, chegará o momento que nós vamos bater numa região de preço onde vai dizer, na mente de muitas pessoas, que ali ninguém mais vai querer comprar. Eu não vou conseguir mais desembolsar 100 mil dólares para comprar o Bitcoin inteiro. Eu não vou conseguir desembolsar 200 mil dólares. Eu não vou conseguir comprar Bitcoin hoje porque o Bitcoin está valendo 200 mil dólares por unidade. ainda não consigo. Se a maioria dos investidores não conseguirem, o preço vai cair. O preço vai começar a tendência de baixo. Certo? Então, muito bem. Nós estamos no topo, descobrindo o novo topo. Essa é uma das melhores horas para estar no mercado. É a hora de fazer dinheiro. É ao contrário de que muita gente pensa, que se preocupa de aparecer um topo qualquer aqui. Eu chamo essas pessoas de ejaculadores precoces. Então, a quinta regra. Enquanto a tendência é de alta, você se mantém comprado. Você só vende em confirmações de tendência de baixa. Pivôs abaixo da média de 8. Ou quando perde a média de 8, pela primeira vez. Ou no reteste da média de 8. Então, você usa a média de 8. Você vai vender quando ela começar a apontar para baixo. Tá? Enquanto ela não apontar para baixo, o preço pode subir a do infinito. E ninguém sabe quantas semanas vai precisar para chegar a um determinado preço, onde a maior parte das pessoas queiram vender. Porque não adianta você ficar na frente do gráfico. E essa é a sexta regra. Não adianta ficar na frente do gráfico imaginando coisas. Imaginando. Ah, mas eu acho que aqui vai ser o topo. Eu acho que o topo vai ser assim e o gráfico vai ser assim. Ah, eu acho que não. Acho que vai ser daqui umas quatro semanas. Acho que vai ser aqui o topo. Não, mas eu acho que vai ser o topo aqui. Eu acho que o topo vai ser aqui. Então, tem muita gente que quer imaginar que vai aparecer um topo. Então, não use imaginação. Seja pontual no seguinte. O preço continua subindo. Em algum momento, o mercado vai dizer. Não, agora está muito caro. A média de 8, ela vai seguir subindo. O preço vai, em um primeiro momento, perder esta média. Você pode vender quando ele perde essa primeira média e tentar arriscar encontrar um topo ali já. Ou no reteste dessa média. Então, quando ele começa a cair, você vende se ele formar um topo mais baixo do que o topo anterior no futuro. Então, você precisa ver todo o dinheiro mexendo, o seu dinheiro movimentando dentro desse padrão. E, às vezes, é dolorido. Por quê? Porque, às vezes, para essa primeira queda perder a média de 8, precisa de uma queda de 20%. Então, se você entrar próximo de um topo, você pode ver logo, em sequência, acontecer de perder, desvalorizar 20% do seu patrimônio. Tá? Só que esse é um setup para quem já comprou aqui. 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 Então, quando nós estamos descobrindo o topo, nós temos que continuar comprando, mas com uma mão menor. Não com tudo que você tem. Por quê? Porque, em fase de descoberta do topo, a gente não sabe onde é o topo. Então, uma coisa legal. Quando está descobrindo o topo, é porque a gente sabe que a tendência continuará sendo alta. Mas, ao mesmo tempo, vai chegar um momento em que vai bater um preço em que a maior parte das pessoas não mais vai querer comprar. E a demanda, naturalmente, vai cair. Tendo mais oferta de venda. Ou seja, vai ter mais gente querendo realizar lucro lucro no mercado do que gente querendo entrar para ganhar lucro. Gente do zero. Tá? Então, quanto mais sobe quando você vai nessa fase de alta, mais você tem que manter a sua estratégia de compra semanal, por exemplo. Então, isso é uma outra regra. Não entre com tudo que você tem de uma vez. Então, ah, eu juntei 100 mil reais durante 40 anos. Eu vou querer comprar Bitcoin agora. Eu vou comprar tudo em Bitcoin. Não. Então, vai comprando aos poucos. Por quê? Porque, por mais que ele continue subindo e você entrou, por exemplo, ah, mas eu entrei só com 5 mil ao invés de entrar com 100 mil e aí eu me fudi porque agora eu vou ter que comprar bem mais caro e agora eu entro com 95 aqui em cima. Não. Porque vai em algum momento você comprando 5 mil em 5 mil o mercado vai cair e você vai ter dinheiro e capital para comprar Bitcoin aqui embaixo novamente. Em algum momento o Bitcoin vai cair e você vai poder com os mesmos 5 mil comprar uma quantidade maior de Bitcoin e lá no futuro ele volta a subir porque o ativo tende a se valorizar. Então, por ser um ativo volátil é preferível você sempre comprar parcial e ter uma estratégia fixa semanal de compra. eu gosto muito de comprar toda quarta-feira de tarde uma vez por semana Bitcoin só acumulando e quando o mercado cai muito forte muito rápido 50% é promoção você ao invés de gastar 60 como você gastava aqui imagina para a pessoa que gastou 100 mil reais numa tacada só aqui ver o patrimônio em duas semanas cair metade 50% para ele foi muito dolorido agora para um cara que comprou 5 mil aqui e tem mais 95 mil quando ele viu o preço derreter para 50% em duas semanas ele conseguiu comprar o dobro pela metade do preço o dobro pela metade do preço então por ser tratado no mercado volátil as entradas e saídas tem que ser parciais e não totais tá você não vai comprar de uma vez e também não vai vender de uma vez você vai comprando e vai vendendo aos poucos estabeleça estratégias vai chegar um momento por exemplo vai começar a ameaçar a perder a média de 8 vende parcial não vende total vende parcial vende a medida que vai passando os dias e o mercado volta a fazer o bull back para continuar caindo abaixo da média de 8 vende mais uma parcial vai vendendo aos poucos uma vez por semana a saída a entrada tem que ser fracionada e a saída tem que ser fracionada tá e a saída